do amor de Deus pela humanidade. Entretanto, a gente tem pessoas como o apóstolo Paulo, que a gente já falou dele várias vezes, tem o caso de Policarpo, que foi um dos mártires, as autoridades o prenderam, ele já tinha 86 anos de idade, foi convidado a negar sua fé, porém, diante da repusa, foi lançado na fogueira. Já pensou o que é um cara de 86 anos de idade, que não é queimado? Poxa, a gente só sente um palito de fósforo e sente aquele fogo na pontinha do dedo. Poxa, o dia da gente azeda. Imagina, né? A gente, de repente, esbarra numa panela quente e aí fica lá com o dedo na água fria, aquela coisa todinha. O dia fica difícil, você esbarra ali e dói pra caramba. Agora imagina, 86 anos de idade, morrendo queimado. E era só dizer o seguinte, nega o Jesus. Mas esse só nega o Jesus, pra ele era coisa pra caramba. Então o que a gente pode pensar nisso? Justino, que se tornou um dos mais hábeis defensores da fé, um dos grandes missionários estrangeiros, após 40 anos de trabalho com os gordos, traduziu a Bíblia pra esse povo, morreu numa missão inconstante nova. Mas caro, apóstolo do norte, assético de coração, foram atribuídos a ele grandes milagres, porém ele não gostava que o louvassem por isso. Ele dizia que o maior milagre de sua vida seria que Deus fizesse dele um homem completamente pedido. Las Casas, um dos maiores humanistas e missionários da história do cristianismo, lutou pela defesa dos índios. Reino Mundo, nasceu em 1832, na cidade de Mallorca, junto à costa da Espanha, no Mediterrâneo. Passou por profunda transformação interior e se dedicou a pregar o evangelho entre os muçulmanos. Depois de algum tempo, com mais de 80 anos, na Tunísia, orando com um grupo de novos convertidos, resolveu se apresentar publicamente e oferecer sua vida pela causa de Cristo. Pregou em praça pública e a turba fuliosa se revoltou contra ele e o apetejava. No caso, o conde Zizendorf, dos Moraves, que teve uma influência muito grande entre eles, foi o que ele possuou de um grande avivamento, que até como destopramento, chegou a nomes, como o que a gente está mencionando aqui, de John Wesley, o destaque dentro do metodismo. Tinha, desde a infância, influências do puritanismo e do anglicanismo, pregou o evangelho de tal forma que influenciou toda uma nação. A Inglaterra era um pregador itinerante, percorria grandes distâncias a cavalo. Sua paróquia era o mundo, dizia ele. E aí, eu não sei se dá pra você pensar, né, que assim, gente, eu tenho internet, eu da sala na minha casa. Outro dia, outro dia não, segunda ou terça-feira, um aluno meu chegou e falou assim, poxa, você podia voltar a postar aqueles vídeos de democional, né? Eu falei, pô, cara, tá meio pesado, tá meio difícil e tudo e tal, e aí eu só tenho postado as aulas. Só que, com a exceção de quem estuda teologia, quem se interessa por isso, né? Então, aí nisso, eu falei, não, tá legal, vou tentar fazer. Gente, foi um negócio de 3 minutos e 50 e poucos segundos. E em coisas de 4 minutos, né, o meu vídeo, né, que agora, depois que esse irmão mandou a mensagem, eu botei na minha lista de transmissão, né? E em coisas de 3 segundos depois de eu preparar o vídeo, o meu vídeo estava em Angola. Pô, o cara aqui tinha que cavagar, gente. Imagina, a idade chega e você no longo de um cavalo, e a gente com internet. Aí o cara bota o que? Com internet? Ah, ninguém merece quando passa da hora. Ah, assim. Poxa. Entendi, assim, eu olho, olho pro negócio desse, eu fico com vergonha da minha geração. Não que a gente não possa botar uma coisa pra zoar, pra brincar, pra rir. Mas, assim, a questão de... Quando eu pego isso, é porque tem gente que, infelizmente, desabafa mesmo. E, assim, gente, aí eu lembro de um corinho que tinha, quando minha mãe me levava à Casa da Benção, lá, lá na... Eu ia falar na favela da Mandeirinha, mas hoje em dia não se usa mais a palavra favela, né? A comunidade. E aí nisso, tinha uma Casa da Benção lá em cima, e eu lembro que a gente cantava, conta pra Jesus onde é a sua dor, né? Ele é o remédio, confia no Senhor. E aí, por exemplo, acho que a gente está pensando em cantar isso de novo, porque o pessoal está contando porque não deve, né? Mas, fazer o quê, né? De cada um mesmo, ok? Né? Na rede social. Né mesmo? Aí o indivíduo, assim, é... Pô, conta pra Deus, pô, mas deixa pra lá. E aí, William Carey, ou Guilherme Carey, considerado o pai das missões modernas, era o inglês, foi sapateiro dos 16 aos 28 anos, pertencia à Igreja Batista, e que tinha grande preocupação com a obra missionária, e desejo de ir ao campo, foi fundador da Sociedade Batista Missionária dos Estados Unidos, e chamado para o trabalho do plano escultural na Índia. Alexander, perdão, Alexandre Tufo, a semelhança de Kennedy, dedicou-se à Índia, nasceu e foi criado na Escócia, sendo educado na Universidade de St. Andrews. O avivamento evangélico na Escócia entusiasmou esse jovem, e ele se tornou o primeiro missionário da Igreja Escocesa para o interior. Sofreu dois naufrágios indo para a Índia. Dufo se dedicou a afundar institutos para ensinar inglês. Vários príncipes hindus vieram do interior para conhecer suas instituições. Com um motivo de saúde, teve que retornar ao seu país, faleceu aos 72 anos. Adoniran Jutson, americano de igreja congregacional, porém foi enviado por batistas americanos para a Índia, mas atuou mesmo na Birmânia, onde ficou por 40 anos evangelizando os nativos. Na guerra entre a Inglaterra e a Birmânia ficou preso, e nesse período perdeu sua esposa. Faleceu durante uma viagem para a Bahia de Bengala, e seu corpo foi jogado no mar. David Lindstrom, também era escocês, estudou medicina e teologia, foi enviado para a África na sociedade missionária londrina, desbravou o interior da África, divulgando o Evangelho, e ao mesmo tempo contribuindo para a exploração do continente. Após sua morte, seu coração foi enterrado na África, e seu corpo foi levado para a Inglaterra. Fato curioso, pois quando os ingleses iam levar seu corpo, os africanos arrancaram seu coração e disseram, leve o corpo, mas não o coração, porque o seu coração é africano. Gente, muito forte, né? Muito forte. Ou seja, aquele povo se sentiu tão amado pelo missionário que viu nele alguém que era um africano como eles. Então é algo assim tremendo. E o Médio Lésbara é discorceza e representa as mulheres que se dedicaram a obra missionária. Apresentou-se em 1855 para a missão de Calabar, na Nigéria, uma das que aceitavam missionárias solteiras. Fez trabalho pioneiro de evangelismo, mas também se envolveu com escolas, clínicas, médicas, e trabalhava com a população local. Robert Monson, inglês, presbiteriano, apresentou sociedade missionária londrina, e foi enviado para a China. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o chinês. Serviu por 27 anos na China. Estudou medicina. John Petal, escocês, também presbiteriano. No início trabalhou com os cortiços de Glasgow. Depois foi para as ilhas do Pacífico e trabalhou em diversas ilhas, alcançando quase todas elas. John Elliot, foi um dos primeiros missionários entre os índios americanos e ficou conhecido como o apóstolo dos índios. Perdeceu a missão indígena, os puritanos da Nova Inglaterra, e trabalhou durante toda a sua vida tentando alcançar os indígenas. Daniel Berg e Gunnar Vigna, esses são grandes nomes para a obra missionária no Brasil, principalmente para a Assembleia de Deus, que foi fundada por eles. Esses homens saíram do seu país natal para se dirigirem a uma terra desconhecida, apenas com um nome que lhes fora dado por revelação, Bará. Procuraram esse nome e achavam o Brasil. A história diz que a estratégia deles era a seguinte, enquanto Daniel Berg trabalhava, Gunnar Vigna se ocupava da pregação da palavra. Com certeza, há muitos outros nomes que poderiam estar nessa lista, porém nosso objetivo não é simplesmente exaltar uns em detrimento de outros, e cremos que nem mesmo eles gostariam disso. Apenas queremos divulgar seus esforços para que todos sejam tocados e tenham também o mesmo desejo deles, o de evangelizar o mundo. Existem muitos missionários cujos nomes não são lembrados, mas foram importantes para a glória de Deus e com certeza receberão do Senhor o galardão naquele dia. Lembramos também que nenhum desses homens teria realizado a obra missionária se não fosse o apoio de suas esposas. Então, é um negócio fenomenal. É algo que é para a gente pensar, pensar com carinho, porque não sei se... Talvez eu esteja até sendo chato quando eu falo tanto de tecnologia, de internet. Gente, imagina. Esses caras, com esse recurso, fizeram isso. Você que pode, de repente, pegar um áudio, Deus amou o mundo, de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode não dar essa mojapó. Pensa bem. E, assim, é nessa hora que eu me torno um pregador irritante e aí tem gente que fala que eu sou cajadeiro, esses negócios todos, porque eu olho para o negócio desse e falo assim, gente, eu tenho que tomar nervo na cara. Entende? Assim, eu não posso reclamar da minha luta de ministerial. Olha o que esses caras passaram. Olha o que essa gente passou. E detalhe, sem ter os recursos que a gente tem. Pois não. Tem uma missionária, eu acompanho o trabalho dela no Facebook. Ela faz um trabalho no Niger. O nome é Love Hills. O amor cura todas as dores. E o trabalho dela é muito bonito. Ela trabalha com as crianças de lá. Ela é nutricionista. Ela foi enviada para lá pelo pastor. E quando ela esteve aqui no Brasil, eu assisti uma pregação dela. Ela esteve para a igreja da Lagoinha. E eles agora também se associaram ao projeto de Fonte Nova. E ela, narrando o que ela vive lá, ela falou que, em certa ocasião, ia haver um bombardeio na cidade, alguma coisa do tipo. E o pastor dela, a família, começaram a ligar desesperados, pedindo para ela voltar para o Brasil. Só que ela já estava tão impregnada com aquela obra, com aquele trabalho, que ela simplesmente falou, virou para a Elisa e falou, não dá mais para voltar atrás. E ela não voltou. E ela ficou lá. E graças a Deus, correu tudo bem. Mas ela estava pronta para não correr. Mas ela estava pronta para não correr tudo bem. E assim, o trabalho dela com as crianças que não tem nada para comer. Ela perde as crianças totalmente, assim, já em condição de morrer. E ela falou muito bem. E quando ela recebeu essa missão da igreja dela, ela falou que chegou em casa e orou e falou assim, Senhor, eu estou indo. mas a primeira criança que eu cuidar e morrer, eu volto para o Brasil, eu não tenho estrutura. E assim, ela já está lá há anos, já viu várias crianças morrer, como já viu várias crianças que chegaram lá, no estado assim, já praticamente terminal, mas que sobreviveram. Hoje estão, está bem, já começaram a igreja, a escola, montar a escola lá, para que as crianças possam aprender. É muito bonito. Ela fala de uma criança que chegou lá, assim, muito mal e ela levava laranjas para essa criança. E ela foi, assim, se emocionando porque ela via que a criança, ela não conseguia nem tirar o caroço da boca da criança. Ela tinha que enfiar a mão e a criança desesperada, sugava aquilo ali. E ela fazia, assim, na memória dela, vinha as épocas dela em McDonald's e várias coisas. E aí ela falava, gente, o que é a comparação e a vida, o que a gente vive, as experiências são muito diferentes. E é por isso que ela tem esse relato, não dá mais para voltar atrás. Gente, fantástico. É muito bonito. É muito bonito a história. Poxa, legal. Vou digitar no Google não dá mais para voltar atrás para ver se eu encontro isso aí. É, na verdade, tem no Facebook o trabalho dela, é Love Hills. Love Hills? É essa. Agora, como é escreve Hills? É com H, H, E, L, S, se não me engano. Então, tá certo. Aí, assim, é algo para a gente pensar, né? Porque como diz a Bíblia, para a gente imitar a fé, da gente olhar e pensar o seguinte, peraí, se fulano consegue, eu posso conseguir também. E como o caso que ela falou, né, da irmã que fala assim, eu não vou conseguir, eu não vou apontar, eu não posso ver. E a questão de Deus capacitar a gente para a gente ir além da nossa capacidade. e aí eu lembro, né, Efésios 3, 20, quando fala aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. É, então, ou seja, o poder de Deus opera em nós e esse poder pode fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede e do que tudo que a gente pensa. e olha que a gente deve pensar um monte de coisa grande e a gente pede um monte de coisa. Só de pensar que Deus, né, pode fazer infinitamente mais além. Então, eu vou pedir, Filipe, clica com gentileza para a gente parar para começar a unidade 3. E aí E aí